Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês como realizar a troca do filtro de ar da CB300 Mas o procedimento também é o mesmo para muitas das motos Então é muito fácil de trocar o filtro de ar Você mesmo pode realizar esse tipo de serviço e também economizar A troca de filtro de ar você pode realizar entre 10 mil quilômetros Mas é claro, se você rodar em uma situação, por exemplo, de estrada de terra Onde tem muita poeira, uma sujeira Ou até mesmo aquele ciclo urbano, como eu sempre deixo frisado essa importância O que usou em ciclo urbano você pode reduzir em até 30% a troca Reduzir o tempo de troca Então eu vou mostrar para vocês aqui como realizar Então vamos lá, vou mostrar para vocês Então pessoal, o primeiro passo é aqui Você vir aqui no local que tem essa Para você colocar a chave da moto Então você coloca a chave da moto para você remover o banco O banco aqui em cima Então você gira ele aqui E aí ele destrava o banco Destrava o banco Aí você consegue remover o banco aqui Olha lá Então aí você consegue remover o banco E aí você já vai começar a ter acesso aos parafusos para você realmente trocar o filtro de ar Então pessoal, retirado o banco Aí você vai tirar alguns parafusos da carenagem Porque o filtro de ar, a caixa dele está aqui Então isso é até importante mostrar para vocês A moto muitas vezes ela é lavada Mas fica toda essa região aqui suja Depois eu vou fazer um outro vídeo e mostrar para vocês Como se realizar a limpeza completa de todo esse compartimento aqui também Mas vamos voltar lá Aqui, então você vem nesse parafuso aqui perto do suporte do garupa E aqui você tira esse parafuso aqui É Philips, tá? Então você retira esse parafuso Philips E vai soltar essa parte da carenagem aqui para você ter acesso Depois você vai vir mais para cá E aí você vai vir nesse parafuso aqui Allen Então é um parafuso Allen 5 Então você utiliza essa chave aqui Uma Allen 5, tá? Para você fazer a retirada Para você poder tirar E aí tem mais outro Que é aqui Então aqui você também faz a retirada Desse outro parafuso Allen, tá? Vamos tirando aqui Tirou E aí agora você consegue remover a carenagem Então ela tem uma trava aqui E a outra lá Que você vai tirar lá em cima lá Pronto Aí você já vai ter acesso A caixa do filtro de ar Que é essa daqui O filtro de ar está aqui dentro Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar esses parafusos Philips aqui São esses três Opa, esqueci mais um Pronto Aí você tem acesso ao filtro de ar Aqui tem só uma cestinha que faz o encaixe dele E o filtro de ar ele já está aqui E aí você consegue remover ele Então basta você puxar ele um pouquinho Ele tem uma travinha E pronto Está aqui o filtro de ar E aí você já pode realizar a troca Então é importante Sempre a cada troca do filtro de ar Você também realizar uma limpeza aqui E isso também é um assunto já Para um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês Certinho pessoal? Então é muito simples Aí você compra já o seu filtro de ar Depois na hora de colocar Você vai perceber que ele tem essa Essa parte do encaixe aqui Certo? Então você vai colocar O filtro de ar lá E na hora de encaixar Ele vai aqui E aí você gira ele um pouquinho Só para travar ele aqui E aí você retorna Com a cestinha E depois o suporte Você coloca o suporte aqui Prende os parafusos E retorna a carenagem lá Beleza galera? Essa é uma dica rápida para vocês E se vocês tiverem mais alguma dúvida Deixe aí nos comentários E não se esquece De se inscrever no canal E curtir também o vídeo Valeu! Até mais! E aí